Música Vou pedir pra você rodar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Eu tô no mundo inteiro Eu quero dinheiro E só quero amar E eu espero pra ver se você vem E te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo, não Eu te quero bem Não esquece que na vida a gente tem Que ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneiro Não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é o que eu espero Eu tô no mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar É para ver se você vem E te trocar nessa vida por ninguém Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Não esquece que na vida a gente tem Que ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneiro Não quero dinheiro Eu quero amor sincero E sempre eu espero Eu tô no futuro inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro É o amor É o amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Eu te adoro Deixa eu tomar bem Não quero dinheiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Então não me perdi Não quero dinheiro Eu só quero amar